Tá bacana, só que tava correndo aqui em cima, tava perfeito, não mexe pra não Ei papai! A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do copo e não quer mais fazer a bola A patroa virou, a patroa virou Valeu Tiago, valeu Chigana, tiro pé no chão Final de semana, tente de bacana A Gabriel Se está na saudade, de quem pra cima Caí na detaia, junto com a sina Hoje é um final de semana, tente de bacana Saindo a galera Se está na saudade, de quem pra cima Saindo os fora Terem seis horas arranhando Não acordei, a mulher tem sua piada Quando eu cheguei em casa, vizinha saiu de não A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do copo e não quer mais fazer a bola A patroa virou, a patroa virou Diga, 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 vai lá E a patroa E a patroa quebra aí, chegou Tá meio que acilando Se tiver gostoso, fecha, não mexe não E a patroa quebra Dá pro chão de orelha Se o cara chega atado em casa Mas chicaneiro que é chicaneiro É sempre muito tranquilo Se ele atrasar Pode ter certeza Que ele tava jogando Uma finota Não é verdade? É verdade A patroa virou, a patroa virou Bateu a porta do copo e não quer mais fazer a bola E a patroa virou E a patroa virou Joga pra cima de no fete aguiou Segundo, segundo E a patroa virou Bateu a porta do copo e não quer mais fazer a bola E a patroa Olha, se tem uma coisa Que a patroa vira Essa tal menina que eu vou cantar agora